Um homem de 41 anos ficou, olha essa hein, um homem de 41 anos ficou inconformado de ver a ex com outro homem e decidiu não só acabar com o relacionamento dos dois, mas também de acabar com a vida desse homem. Um crime de tentativa de homicídio, um crime de tentativa de homicídio. Será, Fantone Pisso, será que esse homem se sentia dono dessa mulher? É, Saulo, é por conta dessa pergunta que você me fez que eu estou mais, a cada dia que passa eu fico mais crente, certo de que a gente tem que mudar o nome daquele documento que tem lá, a certidão de casamento, passar por título de propriedade. Porque é o que está acontecendo, hoje algumas pessoas, vamos pontuar, algumas pessoas se sentem como propriedade. Aliás, Saulo, a gente vai ter até que mudar também algumas terminologias, tem tantas expressões que a gente tem que mudar e aí a gente pergunta, ser acasado sou, a sua mulher é minha. Ué, é minha não, ela está casada, ela tem um relacionamento com a pessoa, mas aí você fala, é minha namorada, é minha noiva, é minha mulher. Ué, é minha não, porque você não tem propriedade. Então, veja esse caso de turmalina, cidadão inconformado com o fim do relacionamento com uma mulher e a mulher, evidentemente, se encerrou o relacionamento, não tem mais nada, evidentemente, é passível da pessoa seguir a vida dela. Então, logo ela arranjou um outro relacionamento, o cidadão foi lá tentar matar essa pessoa. Por conta disso, a polícia civil foi acionada e aí a importância de realmente as pessoas acreditarem na justiça, denunciem através da polícia militar, a investigação da polícia civil, que já tinha um mandato de prisão contra esse cidadão, que foi cumprido e agora ele vai ficar na cadeia, vai ficar na cadeia por conta de um homicídio tentado. E aí a vida dele vai ficar interrompida, a conduta dele vai ficar pendente, como a gente fala, manchada por conta dessa situação, de uma tentativa de homicídio. É, Saulo, agora a gente vai ter que ter um tipo de propriedade mesmo, viu? A gente não sabe, né, Fantônio, o que acontece na cabeça de certos cidadãos que se apropriam, até agora se apropriam até da vida alheia, né? Se acham dono das mulheres, é um direito da mulher, a mulher não quer mais seguir o relacionamento, às vezes está sofrendo, às vezes, ó, não quero, você não é pra mim, eu quero seguir a minha vida, me deixe em paz. Aí essa mulher conhece outra pessoa e o ex inconformado se acha dono e acontece uma situação dessa aí. Tenta não só acabar com o relacionamento, mas acabar com a vida da outra pessoa que não tem nada a ver com a confusão. Obrigado, Fantônio, pelas suas informações. A gente conversa ainda nesta edição. Não, mas como Fantônio disse, tem que denunciar sim. Mulheres, não fiquem com medo, procurem a polícia, procurem a polícia, procurem a polícia, denunciem mesmo, tá bom?